Porque ela sabe que igual nós não tem, nós não tem, nós não tem Para se perguntar da onde vem, da onde vem, da onde vem A quadrilha tá formada e os menores em bicô na quebrada Com aquela famosa duas letra, aquela que é pra dar uma forgada Tá parada, paralisa, as bandida ficou riçada Quando vi os menores de GS patiando na quebrada Carenada, multistrada, só falar que os menores saca Porque ultimamente tá bom, a concessionária é na mata Mas calma bandida, não fica emocionada Porque o don do toque é nóis, quando já me inspirava a molhada No peão de azira, as andadas sempre piram O perfume é o Dotecabana, famoso que atrai as bandida Tem a loura, a morena, é a japa siliconada Empina esse abeitão e monta na minha multistrada Porque ela sabe que igual nós não tem, para se perguntar da onde vem As nave, as gatos, plaquê de cem, isso é segredo não contou pra ninguém Porque ela sabe que igual nós não tem, para se perguntar da onde vem As nave, as gatos, plaquê de cem, isso é segredo não contou pra ninguém Porque ela sabe que igual nós não tem, para se perguntar da onde vem Da onde vem Da onde vem Da onde vem E aí Will Pesame Will FB, pega Porque ela sabe que igual nós não tem, para se perguntar da onde vem As nave, as gatos, plaquê de cem, isso é segredo não contou pra ninguém Porque ela sabe que igual nós não tem, para se perguntar da onde vem As nave, as gatos, plaquê de cem, isso é segredo não contou pra ninguém